ai sai daqui seu louco não vem por trás assim eu sou mascarado está pensando que é fácil assim ai não confia em mim não eu sou eu sou um terrorista você vai dançar você vai dançar você é do whatsapp não sai daqui a galeria do whatsapp não grupo do whatsapp não você é grupo do whatsapp chegando a notificação tá acabando com a carga do meu celular não eu sou legal você não é legal não você é do whatsapp sou raposa bíber ai tu encontrou minha vocação ah peraí eu não quero ficar na linha da frente não é que eu buguei mesmo baby baby não e aí pessoal tudo de boa aqui é o jonas e aqui é o diego npxola npxona sai dae pô seu bosta para que loucura ai não não deixa eu terminar a introdução sobre não ai ai bombado pô e hoje pessoal a gente vai ver que não era ser mas agora é uma série fixa aqui no canal uhuuu coemoração global ae loucura loucura cara solta fogos aqui nesse negócio e nesse episódio pessoal a gente vai tá fazendo uma guerra em seu do prédio com o banshee o novo banshee né é um carro super aqui muito lindo olha que carro gamuloso todo style ó olha esse aqui ó perfeito para você de eu aqui ó ai que lindo rosa ai fiz um rosa choque de leves aí pantera pantera cor de rosa pantera npx pantera npx é só penelto certo sem mais delongas então hoje aqui o início muito aclamado por muitos milhares massas nações e vamos nessa já entra aí no carro diego que eu vou te guinchar eu tô aqui o queijo e eu tem testosterona eita pô sou macho pô bem monstro é o famoso macho fêmea ai fêmea ai é só qualquer fanta iiii caraca loucura muito crazy da fuq prevejo altas tretas cê é treteiro eu sou treteiro cê xinga muito no twitter aham ah então cê é um daqueles kidzões lá que usam é hashtag bieber hashtag i love bieber i love bieber i love bieber i am belieber i am belieber i am belieber hahaha i am belieber cause the fly i choice justin bieber aham é only direction one direction my boys my boys ai foi mal aí seu cd foi enviado tá deve tá chegando aí a foi foi o disco de platina já isso disco de platina com a fotinha autografada ai é o jeito que cê pediu versão versão my little pony my little pony versão my little pony que isso cara tá muito avançado isso daí muito avançado tá muito avançado paguei um pouquinho a mais mas tinha versão my little pony eu falei a versão my little pony não sai de mim é a versão de um pony eu não consigo entender esse esse cargo bob tipo eu pensava que esse negócio dele era um era um imã mas na realidade é tipo um guincho é um guincho é um gancho é sem falar que o gancho tá no para-brisa do carro né e tá levantando né mas whatever como sei lá acho que tem uma cola super potente não sei é o meu tá flutuando aqui ó e o carro tá vindo mó bizarro na malemolência no para-brisa ah seria maneiro se fosse que nem naquela missão do lado daquele modo de roubo sabe sim as reiches a das raízes é que tinha aquele guincho é desse interessante você nem virou o carro o que vira o carro aí pô virar como vai segurando pro lado eu tô dentro do zoo como assim eu tô dentro do azul aqui aí não não mentira é o que desvirar ele batendo tu tá de zoeira eu entrei no azul eu jurava que morar um pouco né ah não mas é uma uma gíria das antigas mesmo a tá entre meus gangsters e tal a tá eu sou dessa malemolência aí você é da malemolência então sim vixe não vai rolar não tenta mais tenta mais vergonha é mais fácil tu guinchar ele pra fora não dá tá virado mas não tem como pegar assim não tá de zoeira ai 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 não mora aaa ai se você tivesse continuado você pegaria eu fiquei com medo de cair é mas vai cair vai cair vai cair que vai não peraí deixa eu ficar aqui posicionado aí ele vai virar um mortal e vai cair no meu guincho aaa se pegar você vai ser muito ninja aaa pegou não vai destruir o helicóptero não adeus roça choque aqui mas que bosta vou pegar o laranjinha então laranjinha é queria o pink aaa já era morreu foi pro pereléu o céu tem pão é pão morreu pão morreu trolei 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 ai droga não não quero azul sai de mim azul não azul bebê não azul ciano azul calcinha não cara é isso você tá louco perdeu as estribeiras é cor é cor é cor ah tá achei que eram vertimentos que você utilizava por debaixo dos panos eita porra eita preula contou o segredo eita lelê eu vou ter que contar o seu também hein ah não não por favor ah eu faço qualquer coisa por favor tudo menos isso então beleza eu juro eu prometo eu vou juro pelo salgadinho uma chips sim pelo pringles pelo pingles tão pringles eu juro pelo pringles só porque tu tira foto com o pingles agora fica usando ele é meu instagram só tem selfie com pringles selfie com pingles pingles na banheira é o pingo pingles na piscina pingles na praia não é o pingles agora olha o salto ornamental aqui super salto ornamental multi holocaustos sujou a pista se o frio da mãe esse aqui é marca pro duelo ah caraca nossa você seta as cartas aqui ó você destruiu a velocidade da questão cê é loico achei ae cachorro vrum vrum ó tá chegando no style ó ai tropica mas não cai ah tropica mas não cai aquele 1% ah foi mal tu perdeu a piada estou pronto ó estamos capitão eu não ouvi direito ah não pera não foi só piadeira desculpa pera ai moço vamos organizar aqui a questão quer fazer as honras da contagem regressiva vambora vambora vai lá é 5 4 5 não por 3 seu filho da mãe 3 2 tá quebrando o padrão da série 3 2 1 4 ai 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 de ladinho de ladinho não nossa na força do epicentro ai 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 opa olé olé olê olheiro ai 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 não sei lá sai daqui seu louco gravando tá gravando agora meu deus meu deus o jogo ah ta fica calmito ai não perde as estribeiras não ah ah é agora ah não meu deus ai meu deus nossa foi por muito pouco que loucura cara essa loucura é muito crazy ai crazy man crazy man ai não é agora você vai cair ah puta merda nossa ta tenso cadê você eu perdi você de vista na época de PS3 não era tão hard viu não você andou treinando não ah é só só sorte de de esquilo mesmo é sorte de esquilo esquilo principiante esquilo bombado esquilo bombado ai esquilo monstro ei monstro pode vir comigo monstro meu deus esquilo do e pro tempo o rato de hoje vai ser nós com o ei bro ei bro ei ei bro ei ah meu deus caraca ta tenso viu ai agora jim frente a frente frente a frente já peguei o guincho aqui já peguei a força eu estou do lado negro da força black piano ah não adios eu to aqui ainda haha eu não caí ah não droga ai ai pera ai ai calma jim eu travei ai não não caiu não ai você vai cair eu to aqui ferrou e agora haha sai de cima de mim deu bosta seu louco ai os dois ficam no meu lugar to mandando ver sai ai ah travou travou tudo travou tudo olha meu capô o tradicional desempate né ai no clube da luta clube da luta vixi ah saí ai meu deus eu não ai eu saí e não enganxei de novo que bosta é já era travou vamos lá guardiu clube da luta vamos subir lá em cima no ringue no ringue coloca o seu sumô ai ok cada um do seu lado cada um no seu quadrado cada um no octódromo octódromo é o fc agora tu é o anderson eu sou o anderson spider não que isso raposinha anderson fox john john elton john elton john o loco bicho essa fera ai meu se vira nos 30 então se vira nos 30 ok 3 2 1 foi foi adios adios ai toma na canela 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 uuuu aqui matou ai matou ai ó toma na carcaça toma na carcaça pisar em mim não filha da mãe agora o super salto garoto de vitória eu não tenho mais paraquedas salto direto pra morte meu deus morreu e morreu e morreu e morreu o pão e morreu o pão pão morreu que bosta qual carrito esse aqui agora já entrei nele ai meu deus o que será eu vou com ixi tem até conversível aqui pô ah e lembrando pessoal melhor de 3 viu já tá um azar eu pra mim é isso aí quer dizer melhor de 3 não quem fizer 3 primeiro é quem fizer 3 você tá flutando meu deus alô mas você não tá aqui nesse carro não você não tá nesse carro então pessoal voltando aqui depois de problemas técnicos é a gente teve que resetar aqui a partida iniciar tudo de novo é mas enfim é a vida é a vida até dalai lama vir aqui em casa e pronto é daqui a pouco acontece um apocalipse zumbi ai a gente tem que também nossa que eu tô fazendo que tu tá fazendo seu luco é pô estou no conversível preto novamente é que deságio eu quero conversível preto ai ainda Darth Vader então eu sou Darth Vader ah Darth Vader não é o Darth esse é o famoso bicho piruleta o bicho piruleta estou subindo isso aqui é altamente seguro tá pessoal estou balançando aqui no conversível dentro do carro sem segurança né mas o banco é super colante então sem problemas sabe aquela seção 4D lá com a cadeira mexendo então é tipo isso aqui ó sei você fica assim ó que bosta é a mesma sensação eu estou me sentindo numa cadeira dessas não estou correndo perigo algum é esse cinto ai é super bom esse cinto aqui é maravilhoso eu vou falar pra você devia ser vendido em todas as lojas no mundo inteiro calcula ai você vai me jogar pra fora ae ó ae nossa que burrice eu troquei o o rádio ao invés de te jogar baita loucura ó eu estou no post 17 vaga de 17 curirim meu ídolo meu ídolo é é é o Justin não é o curirim curirim é é ele é muito bosta mas você viu o que falaram recentemente ai um artigo detalhado que teve sobre o curirim não que ele é acho que o segundo humano mais forte tá louco da terra é tipo é tipo comparar é o que é gta com o atdóis nossa comparar o goku com o curirim ai meu deus ai eles falam que que o curirim é subestimado porque ele é o segundo mais forte da terra ó e que que é o mais forte acho que era o yantia não sei ah que yantia o yantia só morre também pô eu esqueci que ele era o segundo mais forte e que ele era subestimado nossa coitado coitado tá né ele tem que raspar o cabelito pra ficar pra ficar maroma é tipo sanção ao contrário é nossa é a careca que dá o poder pra ele o poder da carequinha é sabe aquele aquele poder dele lá que ele joga aquele que aquela pizza cortante sei então aquilo ali rasga um planeta eita pô sim caraca rasga um planeta mas não mata a freezer eita 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 que bosta corta só o rabinho do freezer e depois morre expandido eita 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 oh seu louco deixou a portaria aberta ali portaria é eu deixei seu zé ali seu zé seu zé seu zé do pão zé do pântano seu zé do pântano o cara vende o pão no pântano cara vende o pão no pântano ele assa o naqueles forne de barro tá ligado não ele assa do jacaré mesmo jacaré é coloca o jacaré lá na lenha 3, 2, 1, 1, bora! Nossa! Opa! Desculpa, foi sem querer! Na minha cabeça foi engraçada! Alguém ligou pra mim? Sou eu bola de fogo! Calota de matar! Você na praia da barra! Numa moda eu vou lançar! Ah! 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 Vou te jogar! Não! Não! Ah! Já foi! Cai pra lá! Caiu! Caiu! Não! Se ferrou! Que bosta, cara! Se ferrou! Ah, fi! Se ferrou! Ah, não! Ah, não! É gente pequena! Ah, nem! Uhuu! Ai! 1x1! Energeticozão! Energeticozão! Aquele pra bombear o sangue até a vez estourar! Até estourar, até ficar monstro! Trofiar tudo, ficar monstro! Vem comigo, monstro! Ai, qual carro você tá? Tô no azulzinho! Oh, não! É! É! The blue! The blue children! Oh, não! Oh, Deus! É a porta aberta! Já é, Elvis! Ah, perdi a porta! Solta o cinto aí que já era! Beleza, então. Ah, eu caí, eu caí, eu caí. Qual que é a primeira pessoa pra você ver? First person? Eita, prela. Que loucura, olha pro lado, na porta aberta. Ai, que loucura, cara. A porta já era. Já era a minha porta. Já Elvis Presley? Elvis Presley. Ai, Playstation, Playstation, Playstation. Você já ligou pra lá? Deixa, eu liguei uma vez, só que deu caixa postal. Eu tentava ligar todo dia pra aquele troço. Nossa. Mas eu consegui uma vez. Conseguiu? Sim. Você falou com os caras? Era, com a Maisa. Ah, filha. Que bosta. Ganhou o Max Steel? É. Só que eu fiquei com tanto medo que eu me escondi debaixo do sofá. Ai, minha mãe teve que falar pra mim. Putz. Ela ainda perdeu, ela não conseguiu fazer a palavra. Cuidado, ela não. Putz. É. E eu ganhei o jogo da vida. Ganhei o jogo da vida. Mas eu tentei o endereço pra pegar. Oh. Quer dizer, eu acho que nem era da endereço. Tinha que ir lá. Tinha que buscar. Sim. Não fui buscar o jogo da vida. Não, pra quê? Tão caro que é. Queria Playstation. Mas não ganhou o Playstation, mas ganhou o jogo da vida, que faz muito mais. Ah, queria Playstation 2. Playstation 2 ainda? Não, só tinha um. Oh. Já tinha zerado todos os Crash Bandicoot. Bandicoot? É. Couticute. 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 Só da Band. Ah. Bandicoot. Bandicoot? Acorta pra mim. Nossa, entendi a referência. Oh. Tá pra mim, Playstation. Tá acontecendo com essa Crash Bandicoot. Crash Bandicoot tá na parte. É a Bandicoot. Essa criança não sai de casa, fica no Crash Bandicoot. Crash Bandicoot não é coisa de Deus. Você pode ver, a criança vai estar brincando fora. Não. Tá ali jogando Crash Bandicoot. Como você pode ver, é um animal estranho. Não existe a natureza. Como é que pode ficar isso? A criança não sai da casa. O que você tá falando aí? Crash Bandicoot é vida. Você vai pagar por isso? Ai. Bicuda não. Bicuda não. Bicuda não. Bicuda não. Bicuda quebrou minha porta. Ah, é. Esse é o teu, né? É o meu? O que você tá fazendo, seu louco? Quebrou minha porta? Abunçou meu carro? Te vandalizei. Vandalismo? Crime. Vou ligar pro 9-0, hein? Meu Deus, não. A gente vê isso aí, eu pago seguro. Então, beleza. Precisa acionar as autoridades, não. Então, beleza. É porque tem que trabalhar aqui com o dinheiro vivo, né? Porque a situação aqui é o cartel, né? Se o cartel souber que eu tô envolvido nessas coisas aí. É. Vamos matar tartaruga. As tartarugas ninja? Tartaruga, tartaruga. Tartaruguense? Tartaruguense. Meu Deus. Você ready to go? 3, 2, 1. Forte. Forte. Falou. Adeus. Já quase que caiu. Eu tô, tô, tô no samba. Samba, nenê. Aqui é a escola de samba dos kids. atum 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 eu gosto eu tô aqui de novo que bosta que bosta você não cai e fica travado aqui toda hora tem que resolver isso ai na mão partiu outra rodada de club de luta ah não de treta foi plantada plantou a treta ai na cara dura na cara dura mesmo sem pensar raponzel raposa você tá com um tique nervoso ai você tá com um tique nervoso que isso olha você tá com um tique nervoso eu não tô conseguindo entender você tá tremendo esqueceu a jaqueta a mamãe raposa falou pra você vestir o casaco e mesmo assim tirei o casaco você tá preparado para essa ai pô a mamãe raposa só que nossa que susto a mamãe raposa não estava em casa af ó estou a pôr do sol ó estou preparado pra você pode dar um soquinho aí só pra dar um vrum vrum ai já foi ai não então beleza tô pronto aqui pronto vem então só no gingado só no gingado só no gingado do capoeirista oh yeah bitch get off the way bitch toma toma ai science bitch science cai não bitch cai ai caraha 2 a 1 levei um combão levei um combão ha combo let's fight fatality uuuuh flowers pode vai meu irmão nosso taque de poste branco aqui na cidade nós comprou nosso poste parcelado na verdade é produto de extravio é produto de borrotação hahaha tava ali no porto nós vimos um poste dentro do navio nós pegamos um pouco de madeira fizemos uma rampa subimos com o poste pro cima do barco saímos montando de patão na cidade sabe até a polícia prender o veículo é nós é nós hahaha 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 é contrabandeado pegou lá o o não é contrabandeado né você sabe que tava nossa vida ninguém tava por perto né nós pensamos ah é não tem ninguém né vamos pegar e emprestar um pouquinho ninguém vai sentir falta ninguém vai sentir falta até agora nessa exata data faz duas horas que a gente pegou o veículo e ninguém se queixou e raspou a validade também raspamos a validade do produto né pra não ocorrer de vigilância sanitária a vigilância sanitária que que isso é um banheiro químico ambulante eita pô guerra noturna guerra noturna the final round tem dois a um aqui ó tem que ganhar isso aqui pra não ficar empatado então agora é o the last fight to beginning ah não cê tá com sorte eu te derrupei todas as vezes mas mesmo assim cê ficou na pontinha tu tu vacilou tu caiu por cima de mim que que eu poderia fazer ah caiu morreu ah não acredito ah não acredito cê fez isso nossa usou teleporte mas não tinha mais o que fazer ali era tentar te derrubar de cima ah bah é ué dinheiro pra comprar alimento ah ah alimento senhor alimento ah oh vai um trocado aí senhor trocadilho não trocadilho vai um trocadilho aí senhor vai um trocadilho aí senhor vai um trocadilho aí bom eu estava precisando de um mesmo é de grátis é de grátis melhor melhor ainda ready to go to play yep 3,2,1 fight fight porra oi pode vir eu to preso aqui mesmo cê não sai? não eu peguei a arte mãe aqui ó agora eu tento mais se derrubar cair só que não ah que bosta sai daí seu louco ai tá tá chitando eu sou eu sou hack isso é rápido cyber slay eu cyber bullying tchau ah não acredito ah fiquei eu caí eu caí que loucura eu fiquei na parte de baixo do prédio coisa 2 uuuu ae bosta hora da decisão final ai peraí esquecida esqueceu do que? ah e deixa pousada em cima do meu carro danificando o veículo danificou não agora você ta mais propício a no carro perder desempenho você ta rebaixado agora é suspensão a ar agora eu to eu zica da balada ihra ihra não isso é rodeio Pimba na gorduchinha não ha rodeio passa gelada ai meu passa gelada ai meu 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 caro amigo cadê carro amigo meu carro amigo meu carrinho amigo carrinho querido carrinho pimpão ah ah não foi mal eu só sou cora fluxo temporal fluxo temporal no coral é assim que eu sou autoral meu irmão todo fluxo meu irmão todo fluxo meu irmão todo fluxo zoou tudo meu carrinho foi mal tudo que eu queria era ter um amigo ursinho pimpão mas você pode ter somente hoje 3 vezes nunca eu tenho um desconto ursinho pimpão compre já ligue 0800 32 2 2 2 2 6 6 5 5 5 5 5 ursinho pimpão o seu amigo de todas as noites ele te abraça ele diz boa noite meu amigo e tudo mais ele faz carinho em você ele vai com você no banheiro ele faz de tudo para você corre com sua coberta dá aquele pedinho gostoso e tudo mais não são nas flatulências enquanto tu dorme é ai quando tem mosquito ele solta aquele assim ele espanta tudo ai gás gasoso gás gasoso daquele queijo sabe velho ai bem grudento então ele faz isso nossa que isso cara o louco bicho e agora a decisão final bom estamos prontos agora a final round a decisão da noite a noite? a noite é de madrugues é não? não é de madrugues é de madrugues então? é então vamos embora vamos embora nesse negócio ai muito louco é então 3 2 1 fui GO essa fera ai meu competição frente a frente quem é mais forte Banshee ou Banshee ninguém vou até encomentar a cabeça aqui de tão easy pease que está eu sabia que você ia desistir ah nooo eu to aqui ainda vix eu to aqui ainda está travado Eu que não vou fazer a mesma coisa Ó, eu tô andando aqui Ixi, e agora? Vamos adentrar a nova regra agora Qual? É tipo rodeio, sabe? Eu vou estar de carro e você é a pé Você vai ter que tentar roubar meu carro Pra poder me tirar E ser um clube da luta É rodeio, pô Rodeio, rodeio Já tá de vermelhinho aí? Tô Consegue roubar? Eu vou facilitar pra você Ó, ó, vou facilitar Falou Se fosse normal você não ia conseguir pegar Não, agora você tem que sair, ué Agora você tem que sair, ué Agora é o clube da luta Original Valendo O prêmio da noite O cinturão? O cinturão da raposa Meu Deus Vamos aqui, agora é WWE, tá? Então vai ter um pouco de arte mãe O que? Tem arma? Não, não É, só no pulo do gato mesmo Ah, no pulo do gato com o Félix? É Então vem 3, 2, 1 Foi Eita Eita preula Meu Deus Tomou Tomou o combiamento Ai, morri Posta Ganhou, filho da mãe E o vencedor E o mestre Da guerra do prédio Invicto É O Kidzão O Kidzão Sou eu mesmo Agora pra contemplar aqui Felicidade astral Loucura Mas é isso aí, né? Muito foda esse guerra no prédio Nossa Foda E agora, pessoal Cada vez mais frequente aqui no canal Né, Diego? É, isso aí Se der tudo certo também É, se o mundo não conspirar contra nós Como ele costuma fazer, né? Mas Mas não, não Agora a gente tá aqui Na malemolência Na felicidade Agora a gente tá aqui pra valer E agora vamos com tudo Agora a gente tá fogo na roupa Achei que você ia falar outra coisa Ah, tá Imposto E tipo assim Inicialmente A gente vai tá fazendo sempre o mesmo carro Contra o mesmo carro Tipo Comet vs Comet Entorno vs Entorno Né, Diego? Isso E depois Que a gente já tiver aí Limitado bastante O número de casos Que a gente pode utilizar A gente começa a fazer Como antes Que era, sei lá Uma caminhonete Contra Um Comet Que é baixinho É, contra o Comet Chegava até tipo O carro passar por baixo É, passava por baixo, né? Porque o Né Totalmente diferente Olha, você tá parado aí Eu quero te ver, pô Eu tô aqui Eu nem sei Ih, viradão Ih, caraca Seu viradão Não Não, não Cuidado comigo Eu sou legal Ai É legal não Me ofendeu Seu bosta Seu bosta Ah 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 Ai Ah Morri de novo Bosta Então é isso aí Galera Valeu Diego Pela participação E Até a próxima Até Fui Fui